Que, teoricamente, é de boa, porque vai ser só coreografias icônicas ou virais. Tá. É pra facilitar a nossa vida. Não, tem gabaritar aqui, gente. Tem quantas pessoas na calma? Tem cinco pessoas na calma? Tem seis. Ah, que eu não me engano. Tem que gabaritar, tem que gabaritar aqui. Vamos lá. Se o Pedro mandar um Girls Never Die. É Girls Never Die. Eu tenho que pegar, semana que vem, pegar um daqueles de cenário pra gente fazer, pô. Pra eu pagar mico de novo com um ex. É muito bom pra correr. Mas nós pagamos muito só com o carro, mano. Vamos lá. É, I Need You, BTS. Sim. Caralho, mano. Mano, quando é coreografia do BTS, eu sei tudo. Nossa, vai errar o Macri City. É só não saber DNA, né, aparentemente. A boca vai punir, a boca vai punir agora. A boca vai punir agora. Eu sabia qual era a coreografia, você não tava lembrando o nome da música, filha de uma puta. Cara, eu e o Rafa beirando, DNA e DNA humorando. Que música é essa? Porra, vai tomar no cu. É, Me Gusta Estou. Me Gusta Estou. É, Me Gusta Estou. De frente. De coreografia da terceira geração, eu sou especialista, pô. Terceira geração. Nossa, vai pagar com a liga muito, pô. Vai pagar legal. Caralho, pô. É, Goste Menino. Aqui não tem segredo. Que? Pra beber, acertar. Meu sonho é ter um corpo saudável pra conseguir dançar essa música, mesmo sabendo que eu nunca vou conseguir. Wannabe. 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 Aumentando, né? Não. Se não gabaritar é vergonha, pô. Já falei. Quando tu postar o vídeo de mais cedo, mano. Aí eu vou lembrar de quem tu falou. Isso é bem, bem, bem. Bem, 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 bem. Bem, bem, bem. Saudades quando a Paris Gobel fazia coreografia pra grupo de K-pop. Se não gabaritar, migrar pro rock. Papo reto. Não, mas aí que tá. Eu sou do rock. Eu que vim pro K-pop depois. É, eu tenho que... Então, volta pra lá de casa por lá, irmão, pô. Isso mesmo. Vamo pro Axé. Já tá adaptado. Bom, 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 bom. Eu vou ficar calado na próxima rodada. Pra ver quanto tempo o Anime Fla vai conseguir demorar pra falar. Tá, tá, tá. Tá bom. Vou deixar o Anime Fla responder, então. Vamo deixar. Nossa, eu faço ideia aqui, mulher. Eu lembro o nome da música, eu só não lembro o nome de quem canta. E se eu não me engano é Bad Boy. O nome da música aparece. Isso é Bad Boy. É Rain... Hã? É Rain is o Rain. Então. Ah, é I'm gonna be a Bad Boy. É do Rain. Pô, esse aqui tá de sacanagem, né? Up and Down. E XIG. As Injustiçadas. O IGG. Boa noite, Massavi. Sorry, sorry. Super Junior. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Faz a esfregadinha da mão, parece uma música. Saudades da época do K-pop não ocidentalizado. Fiesta. Fiesta. Essa eu não ia cravar. Eu tô em casa aqui, né? Ué, mas... Pô, não era o especialista? Essa eu não ia lembrar. Essa eu não ia lembrar. Tudo bem. É, produção, eu tô em casa. Logo a Izone, mano. Gente pra cara. É uma sala desse tamanho, é só a Izone e o Sementinho. Isso aí. Burn It Up. É. Do 101. Exato. Nossa. Eu... Gosto demais dessa música. Titi. Titi. Essa é a música do Tecnico do Flamengo. Essa... 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 Essa moletona é muito foda. Listrado. É moletona é um caso, cara. Não tem que ser considerado isso. Caramba, eu vejo. Eu conheço isso, meu Deus. É, é Hex. É, é Grow, não é? É, eu grow isso. Você sabe que era Hex, lembra? Eu quero. É, tem música pra caralho, né? Eu tô com vergonha de ter esquecido que música era essa. É, eu já vi esse vídeo, só que eu lembro que a música era. É o cara, mano. O cara. O cara, amor, não é? É da terceira geração aí, porra. É Dudu. É Dudu. 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 eu acho você é em novembro parece ser bom é muito foda esse grupo de oito membros né velho é um 90 é é daqui do jeito que tá daqui a pouco caralho isso é mizei é mizei é o debut é o debut é isso mesmo é só ser essa mesmo eu queria que tem outra que eu conheço também outra coreografia é a porrada nossa aí é o pai né é o pai o do molejo do pai ali né é o pai o pai é foda ó pai destruído já eu nem sabia que essa música tinha nesse practice vai não tem como eu esquecer essa coreografia não o pescozinho de fat family pô é muito forte rádio mais rádio mais quanta gente também não só a quantidade de gente e os negocinhos assim na roupa já dá para saber é minha top 1 do 70 cara eles gravam no cativeiro esse suspensóriozinho semble é o biscozinho é o chave da coreografia mas fica bom red play não tem um grande ser aí vou red play bem 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 há tem um gol pelo menos um monte de melancia passando em coesenta e a laranja Ah, aqui Lendaria, lendaria Top 5 músicas da história do K-pop Sem sombra de dúvidas Essa é foda Deus do céu, como Shine é incrível Se eu pudesse trocar de corpo com alguém É muito fácil de reconhecer, né? Véi, se eu pudesse trocar de corpo com alguém Que tem um corpo saudável por um dia Porque eu não consigo dançar direito Por conta das minhas limitações físicas A primeira coreografia que eu aprenderia seria Shine do Pentagono Porque eu amo demais essa música, véi Desculpa, eu tô falando atrasado Mas é o que eu tô emocionado aqui Nesse momento Eu amo muito Shine Isso é MacDrop Versão Mama Caralho Sem zoeira Eu assisti mais de 100 reacts Pra essa performance ao vivo Eu sei ela de coisa salteada Nem sabia que existia Ah, isso eu já vi Meu Deus, eu esqueci Agora boy Agora boy Isso é agora boy Isso é agora boy Mas foi em outro trecho Esse trecho não ficou errado Pelo menos dos homens Meu Deus Ice Ice de novo? Ice de novo Cara O cara tá repetindo os vídeos Tá repetindo Não tem nem vergonha na cara Tá acabando pelo menos Fever É Fever Adorado Essa é muito grande Essa aí é muito grande Tá faltando Lucifer Pô Tá só Olha, temos mais alguns simudinhos aí Vamos Essa aí é agora Tem o Tik Tok Tem o Tik Tok ali Tem o Tik Tok ali Que porra é essa, cara? Tem o Tik Tok Pelo amor de Deus Aí Que porra é essa? Nossa Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Dislike Dislike no vídeo Caralho, como que eu vou gabaritar assim, porra? Eu odeio essa música Justamente por causa dessa maldita trendinho do Tik Tok, tá ligado? Que eu fiquei saturado Dislike, dislike Caralho, que canalha Caralho, mano Ih, não contar os pontos, tá fazendo Ah, não importa Bônus, não conta Mas eu gravei Gente, eu gravei Eu gravei por vocês Vocês não ouvirem eu falando, não? Não Não, a gente tava lamentando Eu falei, gente, romantic Eu gravei Tá certo Tá certo Tá certo Relaxa Obrigado Obrigado É porque o único viciado em Tik Tok sou eu, né, pô? Então É, graças a Deus Que bom, né? É, nossa senhora Mas agora que o Twitter morrendo Acho que eu vou ter que correr pra outro lugar, né, porra? Caralho Tem o Blue Sky agora, né, véi? Vai de sacanagem Não, mas Agora é verdade Como é que eu vou marcar vocês Na descrição do vídeo agora Pra quem quiser seguir vocês Não marca Não marca Não marca Não marca Ele não marca Durou aí Ai, ai Dito isso Tá convidado de novo pra semana que vem 7 e meia, Aline 7 e meia? Ai, tá Cara, vem mais cedo, hein? Não, não, tá Beleza Ah, não, não, não Semana que vem Sempre 8 Não, sexta que vem não vai dar não Sexta que vem não vai dar não Porque tem um jogo Já me desconvidou Já me desconvidou Tem um jogo da NFL Na casa É TV Ah, é sexta-feira que vem não tá Tu é futebol americano Pra caralho Eu assisto a futebol americano Eu assisto desde 2012, pô Eu assisto desde 2012 Estarei lá Estarei lá também E eu dei sorte de escolher Um time foda Antes do melhor jogador Da nova geração surgir, né? Eu sou torcedor dos Chiefs Por conta de um brasileiro Lá em 2014 O Chiefs contratou um brasileiro Pra ser o Kike E aí Eu já gostava de alguns times Inclusive o Chiefs E eu pensei, pô Já gosto do Chiefs Tem um brasileiro? Beleza Vai ser meu time Aí uns anos depois Surgiu um tal de Patrick Mahomes Maluco Doente Bom pra caralho Eu dei muita sorte nessa vida Muita sorte E tipo Eu sempre defenderei Que ó Comecei a torcer por Chiefs Antes do Mahomes Mas no basquete Eu também assumo Que eu entrei no Golden State Warriors Pela modinha No basquete Eu entrei na modinha mesmo Ah, então você é desse Então você é desse No basquete Eu fui pela modinha Eu era Phoenix Suns Covarde Eu era Phoenix Suns Aí quando o Leandrinho Saiu de lá E o Steve Nash Aposentaram Eu fiquei triste com a vida Parei de acompanhar a NB Totalmente Eu não via porra nenhuma Até que um amigo meu de faculdade Falou Moreno O Golden State Warriors Tá com o jeito De jogar maneiro Que eu acho que você vai curtir E aí eu comecei a assistir os jogos Comecei a ver os jogos do time E eu Gostei pra caralho Porque Toda vez que eu jogava Basquete no videogame Eu sempre abusava de bola de três Então A comunicação entre eu e o Cami Foi automática Não tem desculpa Valeu né Cara Quando fazer o balabarismo Quando for Só Só mandar Twitter Twitterzinho Que eu Quer dizer Não vai chegar a ser Não vai ter desculpa Esse é o último vídeo Me liga Me liga Te manda um telegrama Uma carta de amor É Um fax pra mim Tem o Blue Sky Porra Você criou Eu acho que não tem Termino Blue Sky Tem Tem Moreno 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 de Souza Isso Oi Tem DM Mas cara Cara Esse Twitter não fica dois minutos Dois dias fora do ar Pode ficar tranquilo Informação que eu recebi aqui É Já pareceu que ele suspendeu A suspensão dele aqui Já Esse careca tá maluco Esse careca aí Ele é louco De um texto Eu te passo a informação aí Foi De um texto Eu te passo a informação Só me contactar Moreno Beleza Fechado É que sem chamar uma hora antes Senão ele vai jogar o LOL dele ainda É verdade É verdade Mas eu parei meu LOL Pra vir com vocês Mas aí que tá Falar de K-pop é muito melhor Do que jogar LOL Jogar LOL Com certeza Jogar LOL é vício É vício É vício Não é nem Por eu gostar É vício É relacionamento abusivo É É Assistir LOL é legal Agora jogar LOL Eu quero ficar longe De jogar LOL E eu sei E eu sei muito bem Como é isso Porque eu fui viciado Em Overwatch Então é um crack semelhante Tá ligado É uma droga Muito semelhante E pra completar Tem voice chat No Overwatch O que Talvez pode gerar Alguns traumas piores Tá ligado Inclusive Tá até instalado Aqui o Overwatch Não Graças ao Overwatch Depois eu passei A jogar sem chat Sem chat Sem porra nenhuma Graças a Deus Mas eu desinstalei Até a Battle.net Do meu PC Vai servir O tamanho do trauma Eu só jogo Agora O Salve o Mundo No Fortnite O Rocket Racing No Fortnite E eu voltei A jogar Fall Guys Só pra passar o tempo Porque eu ainda Continuo bom Pra caralho Inclusive Na semana Que eu tava doente Com a virose Que atacou Meu estômago Mesmo doente Em 5 dias Eu ganhei Sem partidas No Fall Guys Só isso Legal Legal Só o nosso Geoguesser Pô Deus Um Geoguesser É forte Pô Temos que marcar Aproveita aí Enquanto eu estou Vagabundo De férias Porque Aproveita Daqui a pouco Vai acabar A gente conversa A gente conversa Pra marcar Bora marcar De marcar aí Irmão De marcar